Música Foi autorizado o repasse de mais de 11 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul para ações de defesa civil em cidades que declararam emergência. Os responsáveis no estado vão ter um prazo máximo de 180 dias para execução dos serviços. A medida é uma resposta à situação de emergência das cidades gaúchas por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Na semana passada, 54 milhões de reais já haviam sido garantidos para a fronteira oeste do estado para que os municípios restabelecessem serviços essenciais e infraestrutura perdida com as chuvas. De Brasília, Carolina Rocha. Música